Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição Fala galera, beleza? Então, hoje eu venho aqui avisar a todos que eu roguei que eu voltou Ela vai ficar entre o período do dia 9 ao dia 16 de dezembro Vamos roletar e vamos ver se a gente tem sorte Opa, saiu colete e capacete um dia E a fim, sem a sorte e o azar, valeu? Após isso, o brinde vai automaticamente pro seu e-mail ganho do jogo É só você ir e clicar em abrir, como é o meu caso aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vem cá Transcrição e Legendas Pedro Negri